Olá, meu nome é Jordana, estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Anhumas, localizada no estado de São Paulo, Brasil, fundada em 1948. Anhumas é um município encantador que possui uma rica história e diversas atrações para os visitantes. Com uma população de aproximadamente 12 mil habitantes, a cidade de Anhumas está situada a cerca de 340 quilômetros da capital do estado, São Paulo. Essa localização estratégica permite que os turistas aproveitem a tranquilidade do interior sem abrir mão da proximidade com a movimentada metrópole. Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Anhumas é o Parque Ecológico Municipal, que abriga uma exuberante fauna e flora. Com trilhas para caminhadas ecológicas, o parque oferece aos visitantes a oportunidade de explorar a natureza e apreciar paisagens deslumbrantes. Além disso, é possível desfrutar de atividades como observação de aves e piqueniques em meio à natureza exuberante. Outro local imperdível é o Museu Histórico de Anhumas, onde os visitantes podem mergulhar na história da cidade e conhecer os objetos e documentos que contam a trajetória dos primeiros colonizadores. É uma verdadeira viagem no tempo, repleta de descobertas e aprendizados sobre as raízes dessa encantadora cidade. Anhumas também é famosa por suas festas tradicionais, que celebram a cultura local. Uma das mais conhecidas é a Festa do Milho, que acontece anualmente e reúne moradores e turistas para degustar pratos típicos feitos com esse ingrediente tão importante na culinária regional. Durante a festa, também é possível apreciar apresentações musicais e artísticas, garantindo momentos de diversão e entretenimento para todos. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e que essas informações tenham despertado o interesse em conhecer a bela cidade de Anhumas. Não deixem de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E até o próximo vídeo.